Olá, meu nome é Enzo, eu estudo com a professora Andréia desde o início do ano na Emesp. Ela pediu para que eu fizesse esse vídeo para passar uma dica para vocês de algo foi bem marcante nas nossas aulas. Então eu vou falar sobre a organização da rotina. Eu lembro que ela me perguntou no primeiro dia de aula quantas horas eu estudava e se eu achava que era o suficiente. Eu disse que não e que poderia melhorar. Então ela me disse que a partir de agora eu ia colocar minha rotina no papel e que eu mesmo verei que eu posso economizar tempo em algumas atividades do meu dia para eu estudar mais. Então eu mesmo escrevi, passei semanas escrevendo tudo o que eu fazia e eu mesmo consegui otimizar o meu tempo para que eu conseguisse estudar mais. Então a dica de hoje é, se você não tem tempo, coloque sua rotina no papel e com certeza você vai achar o tempo certo para o seu estudo. Esse foi o vídeo, siga o Dicas da Deca, curta e compartilhe. Tchau! 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 Tchau!